Olá, tudo bem? Estou aqui para falar sobre o gestão empresarial, o sistema da Contimatic que é perfeito para o seu negócio e é parceiro do seu contador. Isso porque todas as movimentações realizadas neste sistema são facilmente desintegradas para a sua contabilidade. Com o gestão empresarial da Contimatic, você consegue emitir as notas fiscais, controlar toda a saúde financeira da sua empresa, gerenciar o seu estoque, analisar os atendimentos prestados e muito mais. Agora, vamos falar dos cuidados no primeiro acesso do sistema. Independente se você contratou pela internet ou com um de nossos consultores, ao registrar essa informação junto à Contimatic, você receberá o nosso e-mail de boas-vindas. Nele, constará o seu código de cliente e a sua senha. Essas informações serão necessárias para que você ative o sistema e a sua conta de relacionamento aqui na Contimatic, que chamamos de Connect Conti. Primeiro passo, temos que cadastrar o Connect Conti, que é a sua conta de relacionamento com a Contimatic. Para isso, acesse o site contimatic.com.br e clique em Login, botão laranja do seu lado direito. Selecione a opção Login Antigo e informe o seu código de cliente, aquele recebido no seu e-mail. Coloque cinco números e a senha, que são duas letras e dois números. As letras são maiúsculas. Clique em Logar e atualize as informações do seu cadastro financeiro. Preenchendo o nome e fantasia da sua empresa. O apelido, que vai ser gerado para a sua empresa, que será a sua identificação aqui na Contimatic. E clique em Verificar Disponibilidade. Trazendo a mensagem Apelido Disponível, preencha o seu CPF, o seu nome e um e-mail. Lembrando que esse e-mail tem que ser um e-mail válido, pois é para ele que serão enviadas as senhas, caso seja esquecida. No caso de recuperação de senha. Confirme o e-mail. E o login, que é a sua identificação, a identificação deste CPF. Lembrando que aqui não são permitidas letras maiúsculas nem caracteres especiais. Preencha somente com letras minúsculas. Informe uma senha e clique na opção Concordo. Concordo que lia o termo informado para vincular o CPF. Clique em Enviar e você estará cadastrado no Connect Conti. O segundo passo é acessar o Gestão Empresarial. Para isso, acesse gestãoempresarial.com.br No lado superior direito, clique em Login e clique em Primeiro Acesso. Informe o seu código de cliente. Também cinco números. A sua senha. A sua senha, duas letras e dois números maiúsculos. Um e-mail e confirme o e-mail. Lembrando que aqui também é obrigatório um e-mail válido. Pois o seu login e senha para acesso ao sistema será encaminhado para este e-mail. Clicou em Login, será disparado o e-mail para a sua caixa de entrada. Acesse sua caixa de entrada e pegue o login e a senha. Se não estiver lá ou tiver problemas no acesso, clique em Não consegue acessar a conta. Selecione a opção Esqueci minha senha e digite o número do seu CNPJ. Clique em Continuar e o sistema enviará para o e-mail cadastrado, o login e a senha. Com o login e senha em mãos, acesse o sistema, o número do seu CNPJ e a senha. Selecione a empresa que você vai trabalhar e clique em Acessar. Pronto! Você já está no sistema e já pode trabalhar emitindo suas notas, controlando o financeiro, gerenciando o estoque e registrando os atendimentos prestados. Como você está em Buscação, selecione a renda de acordo com a casa com ela.